O segundo maior festival de cinema de animação do mundo está de volta a Belo Horizonte. A edição do AnimaMund na capital reúne trabalhos que foram destaque dentro e fora do Brasil. O assunto é tema do Opinião Minas desta quinta-feira, que destaca também o 8º Congresso Mundial de Mediação. Uma forma mais rápida de resolver conflitos familiares e comunitários. 8h30 da manhã. Até lá!